Eu gostaria de, em nome do Sr. Gilmar Bach, agradecer à Acefauna pela autorização da divulgação destas imagens. Nelas, podemos observar o estrago causado por javalis e porcos asselvajados na agropecuária brasileira. Os javalis, além de transmitirem diversas zoonoses, são transmissores em potencial de peste suína clássica e peste suína africana, sendo assim um grande risco para esse importante setor da economia pecuária brasileira. Como se não bastassem, os javalis ainda interferem na dinâmica populacional de diversas espécies, como peixes, rãs, sapos, pois alteram o ecossistema. Eles interferem nas nascentes e nas nossas fontes de água, alterando completamente o ecossistema. Portanto, é cada vez mais urgente que o setor agropecuário brasileiro, juntamente com as autoridades competentes, se organizem para, definitivamente, combater e controlar a expansão dessa espécie no nosso território. Os riscos de termos uma catástrofe econômica causada pela expansão destes rebanhos estão cada vez mais iminentes. Temos que nos preocuparmos, e muito, com esta situação no nosso país.